Olá, como vai? No vídeo de hoje vamos aprender 7 dicas muito boas para a construção de casas pequenas e confortável. E se você gostou do assunto, assista o vídeo até o final, pois o conteúdo é muito bom e sei que VEA te ajudar muito a entender e colocar em prática. Então já se inscreve no canal, caso ainda não seja, e deixe aquele like para confirmar que lhe foi útil e também nos ajudará. Então agora vamos ao conteúdo. Se você está procurando construir uma casa pequena, existem algumas coisas a considerar para maximizar o espaço e criar uma sensação de conforto e acolhimento. Aqui estão algumas dicas detalhadas que podem ajudá-lo. Planejamento de layout e escolha um layout eficiente que aproveite ao máximo o espaço disponível. Uma casa em forma de L ou em forma de U pode ser uma boa escolha, pois permite uma divisão clara entre as áreas de vida e as áreas privadas. Iluminação natural e maximize a entrada de luz natural para a casa, instalando janelas grandes e clarabóias. Isso não só poupará energia, mas também ajudará a criar uma sensação de espaço maior. Armazenamento. Adicione armazenamento inteligente para aproveitar ao máximo o espaço disponível. Por exemplo, você pode instalar prateleiras flutuantes, armários embutidos ou purfs que possam ser usados como assentos e armazenamento. Mobília multifuncional e escolha móveis que tenham mais de uma função. Por exemplo, uma mesa de jantar que possa ser dobrada e guardada quando não estiver em uso. Escadas. Se a casa tiver mais de um andar, considere escadas que possam ser usadas como armazenamento. Isso ajudará a maximizar o espaço e a criar uma sensação de espaço maior. Cores e texturas. Escolha cores claras e texturas suaves para as paredes e o piso. Isso ajudará a criar uma sensação de espaço maior e a tornar a casa mais acolhedora. Decoração. Adicione alguns elementos decorativos, como plantas, quadros e objetos de arte, para dar vida e personalidade à sua casa pequena. Lembre-se de que, em última análise, a construção de uma casa pequena requer planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes para garantir que o espaço seja usado da melhor maneira possível. E se você gostou, deixe o seu like e até o próximo! E aí O que é isso?